Pelotão de patrulhamento tático, está aqui a viatura da Polícia Militar, hoje tirando de circulação nesta sexta-feira mais um traficante. E mais uma vez, a verdinha, a maconha foi tirada de circulação em Criciúma. Hoje o PPT estava em Rondas, bairro Santa Luzia, aqui em Criciúma, quando acabou encontrando um rapaz em atitude suspeita. Quando foi fazer a averiguação, ele percebeu que a polícia estava chegando, quis correr, só que não deu certo. A gente está falando do PPT. Por conta disso, a Polícia Militar conseguiu então pegar esse cidadão. E na averiguação, encontrou então com ele um quilo de maconha. Quase um quilo de maconha contabilizados com esse cidadão, prontos aí então já para venda para o tráfico de drogas. O trabalho do PPT, no dia de hoje, ali no bairro Santa Luzia. Essa situação aconteceu por volta do horário do almoço, por volta do meio-dia, enquanto havia a tranquilidade de muita gente ali na região almoçando. Tinha um cidadão ali praticando o tráfico de drogas e o PPT fez o seu trabalho. Até nesse momento aqui vai chegando outra viatura da Polícia Militar. Acabou de chegar essa outra viatura da Polícia Militar para dar continuidade ao trabalho, para dar continuidade a essa questão do boletim de ocorrência, onde o cidadão, claro, agora vai ser preso em flagrante e encaminhado então direto para o presídio Santo Augusto. Quase um quilo de maconha. Ele está lá dentro, na sala ali da Polícia Militar, nesse momento com o delegado, que vai fazendo aí toda a questão do flagrante. Mais um dia de trabalho da Polícia Militar e mais uma vez cai um traficante aqui no município de Criciúma. Dessa vez no bairro Santa Luzia, dessa vez, ou melhor, né, mais uma vez com maconha. Maconha é uma droga que ultimamente tem sido muito tirada de circulação. O belo trabalho do PPT, Polícia Militar, quase um quilo de maconha tirada de circulação no horário de almoço desta sexta-feira.